Segunda e terça. Somente nesta segunda e terça, ofertas imperdíveis Marte Minas. Confira! Filé de peito de frango avivar, quilo 4,99. Mortadela confiança, peça, quilo 2,88. Detergente em coace, 1,2,69. Leite condensado e também 1,84. Milho goiás verde, 2,6,48. E ainda, tudo para pares, lanchonetes, pizzarias, padarias e restaurantes. Condição especial para atacado. Marte Minas. Aqui você compra mais barato. Amém.